E a revista e programa 100% motor Aqui na FENATRAN 2017 Aqui nós estamos com o Ricardo Que é da CAMES Você que é da revista 100% Motor Você sabe que a tecnologia aplicada pela CAMES Em seus produtos São tecnologias americanas Que são desenvolvidas a tecnologia da matriz Que é a Columbus nos Estados Unidos E que também, preocupada com a questão ambiental Tem desenvolvido os produtos Visando o mercado também brasileiro E o Ricardo vai nos falar Deste mecanismo de controle de emissões Que a CAMES tem desenvolvido Não só para o Brasil Mas para o mundo, né Ricardo? Exatamente A CAMES está preparada Não só para os limites de emissões de hoje Sendo a líder no segmento Com mais de 30% de participação Mas como também para o futuro E o futuro está justamente aqui Que é o nosso single model O equipamento que hoje já está à venda nos Estados Unidos Cumpre perfeitamente os níveis de emissões EPA 17 Que são os níveis de emissões mais exigentes do que o Euro 6 Esse mesmo equipamento hoje já equipa caminhões nos Estados Unidos Em mais de 60% do mercado americano Sendo líder no segmento lá também E esse equipamento, você estava me colocando Que ele faz parte de uma sexta geração Então já passou pelo intercooler Já passou por uma série de outros produtos E agora, através deste equipamento Desenvolvido na CAMES americana Está chegando no Brasil Para que possamos ter O controle de emissões de gases E que o nosso meio ambiente Possa ser preservado Exatamente E o que você imagina, Ricardo? Para a nossa frota brasileira Já que nós vemos Que tanto a linha Ford A linha GM A linha de diversas montadoras de veículos Hoje a CAMES domina esse mercado Para as empresas que não têm os seus próprios motores E o que parceria a CAMES tem feito Também para que esses seus parceiros Possam adequar os seus produtos Para que esse produto possa ser utilizado Nos produtos deles Perfeitamente A CAMES viabiliza dentro do seu centro de desenvolvimento Nos Estados Unidos Os mais diversos equipamentos O que nós mostramos aqui É uma cesta completa das nossas opções Seja o EGR Que está acoplado no motor Seja através do gerenciamento eletrônico Que também está disponível no motor Seja através do DPF Que seria um filtro Quase que um catalisador Seja através do SCR Que usa hoje o Arla Ou seja através de todas as soluções combinadas Isso peculiarizando no tipo do produto do cliente Atendendo o cliente quase que no TaylorMade Que é feito sobre medida para aquele cliente Não só aqui Como no mundo Através da nossa engenharia de aplicações Então é isso A tecnologia aplicada pela CAMES no Brasil Tem acompanhado toda a nossa preocupação Para as questões da emissão de gases No nosso ambiente É a revista 100% Motor E o programa Aqui diretamente da FENATRAN 2017 Muito obrigado Ricardo Muito obrigado